Música Nesta quarta e quinta acontece no Fórum de União dos Palmares a segunda etapa do mutirão para julgamento de processos relativos ao seguro DPVAT A primeira etapa foi realizada no dia 2 de fevereiro e naquela ocasião 110 processos foram resolvidos Agora espera-se que 90 processos sejam julgados São dois tipos de casos O primeiro caso é em que a pessoa se acidenta, vai administrativamente e requer na seguradora um valor que ele entende devido Só que a seguradora entrega um valor a menor e aí ele contrata um advogado que vai fazer esse valor que ele entende devido judicialmente O segundo caso ocorre quando ele não vai administrativamente ele já entra judicialmente para solicitar o valor que ele entenda devido O Fabiano foi um dos primeiros a serem atendidos aqui na segunda vara cível de União dos Palmares Em 2015 ele sofreu um acidente de moto que deixou algumas sequelas O Fabiano aproveitou a oportunidade do mutirão para dar entrada no seguro O DPVAT é obrigatório, é pago anualmente juntamente com o IPVA e o prazo para solicitar a indenização é de 3 anos Iuli Rotermaia lembrou que o mutirão é uma iniciativa nova que tem dado muito certo em outros estados É feito no Pernambuco, Rio de Janeiro, em todos os lugares são feitos assim E é a forma mais rápida de se resolver esses processos do DPVAT O magistrado disse ainda que devido ao grande movimento de processos ligados ao DPVAT que chegam até a segunda vara cível provavelmente seja necessária uma terceira etapa de mutirão ainda este ano No segundo semestre, porque nós já eliminamos 200 processos e foi fantástico porque se acumulava aqui durante anos e a gente não tinha solução Muito processo no meu entender para estar acumulado sem solução aqui numa vara